A capacidade de criar o bordão, que eu acho que é muito importante. O Theo criou um bordão maravilhoso. Eu acho que vai ser o título do livro dele. Ele vai escrever em breve. Que é não perder mais. Aquele bordão era maravilhoso. Sabe? Aliás, vamos fazer junto o livro. E vamos. Aquele coisa maravilhosa que era a Fórmula Indy, que a gente participou. Toda aprendizagem. Ali, assim, a Fórmula Indy, Alê, você naquela época era muito pequeno. A gente fez um monte de inovação. Nossa. A equipe inteira na transmissão de automobilismo no Brasil. O Theo, posso falar uma coisa breve? Eu hoje sou cumprimentado na rua, mais pela Fórmula Indy, por muitas outras coisas que eu fiz. Ontem eu fui entrevistar o humorista carioca. Carioca. Falou de você. Carioca é gente boa. No estúdio dele, sabe o Carioca? Lá no estúdio dele. Fui gravar com ele. E ele... Carioca do Pânio. Azeia! Vocês eram meus ídolos. Eu assistia tudo. Você e o Theo, eu falei... Carioca do Pânio. É sério? Mas é... Você tem que voltar para o automobilismo. Mas é... Porque a gente fez muita coisa bacana. Não, foi a primeira... Antigamente tinha repórter. O Azeia era repórter. Antigamente tinha repórter de boxe que entrava com áudio. A primeira a entrar com câmera foi o Azeia. Ele foi a primeira a entrar com câmera. Outra coisa. O piloto ganhava a corrida. O Alê ganhou a corrida. Aí, ninguém entrevistava ele depois da corrida. Entrevistava ele depois da coletiva. Ou na coletiva. O Azeia chegava junto com a televisão americana. Aí tinha um acordo. Se brasileiro ganhou, ele entrevista primeiro. Depois vinha a TV americana. Então... E as suas entrevistas por rádio com o piloto? A gente falava com rádio. Dentro do carro. Teve uma corrida em Cleveland, que eu me lembro bem. O Roberto Moreno Corri, era um piloto que andava mais atrás. E na volta de apresentação, antes da largada, eu estava falando com ele ao vivo. Com rádio. A gente tinha rádio. A gente tinha comunicação com o cara lá no carro. E aí, quando ele entrou na reta de Cleveland, ele estava falando. Eu falei assim, Moreno, vai largar. Aí ele falou assim, opa. Sabe? Então, assim, estava falando. Então, tinha essas coisas. Teve uma corrida de Indianápolis. Não teve uma que ganhou e você falou com o cara depois que ele ganhou? Gil de Ferrando. Gil de Ferrando. Outra coisa. Dentro do carro. Teve uma corrida em Indianápolis. O Christian Fittipaldi estava em segundo lugar. O Emerson Fittipaldi não tinha classificado. Ele estava na cabine com a gente. O pai do Christian, o Wilson Fittipaldi, estava no boxe. O Azenha estava no boxe e estava na cabine. E teve uma bandeira amarela. Então, eles estavam mais lentos, bandeira amarela e tal. Aí, o Emerson falou com o Christian na comunicação, nossa, Christian, cuidado que na curva X tem muito sujeira em cima. O Wilson estava ouvindo, porque o Azenha colocou a escuta no Wilson, pai do Christian. Do boxe, o Wilson falou com o Christian e com o Emerson. Isso ninguém fez. É assim, né? Família. A família no ar, na bandeira amarela. A gente teve helicóptero em Laguna Seca, abriu uma transmissão com helicóptero. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nossa, o time do Rio é um time que você fala assim, caramba, esses caras tinham essa turma toda. Irmão, Cabrini, Ceará, você, Galisteu, tudo isso. Eu acho que assim, fazendo um paralelo com hoje, o que eu vejo, por exemplo, o pessoal fica esperando muito da rede social sair alguma coisa. Tem o fulano, um artista. Aconteceu alguma coisa, deram uma notícia sobre isso. Aí, o pessoal vai lá, olha os posts do Instagram, o que ele postou, o que aconteceu. E aí, vai lá no Twitter, vê o que ele tweetou e posta o print também do que ele tweetou. E aí, para dar, por exemplo, mais coisa para falar, eles põem as respostas que foram mais curtidas no Twitter. Às vezes alguém... Vira uma reportagem, né? Então, assim, eu acho que eles pedem, por exemplo, em querer postar o print de respostas. Ah, o outro famoso reagiu desse jeito. Em vez de chegar lá e perguntar se pode conversar com aquela pessoa ou com a namorada da pessoa. Exatamente. Ou com alguma pessoa que tem relação com ela. Teve agora, por exemplo, eu vi na rede social, tem o Felipe Killing, que é o repórter da Band, ótimo repórter. E ele estava fazendo a Fórmula 1 e estava o Tom Cruise. E ele estava andando pelo box, da mesma forma que você andava com a câmera. E aí, virou assim, ó, o Tom Cruise. O Tom Cruise está aqui, o Tom Cruise está aqui, o Tom Cruise. E o Tom Cruise viu que um cara estava falando e já fechou. Aí, virou assim, pô, o Tom Cruise, eu vou tentar falar com ele. Aí, a assessora veio e falou, não, você não vai falar com o Tom Cruise. E falando aí, ele falou assim, ó, a assessora falou que eu não posso falar com ele. Assim, ele é ótimo repórter. Pô, que se dane. Você falou com o Paul Newman. Muito. Você falou com o Paul Newman. O Paul Newman ia, né? O Paul Newman, eu não sei se você... O Paul Newman é um dos maiores atores da história do cinema mundial. É, não estou lembrando. E ele ia na Índia, porque ele era sócio de uma equipe. Sócio de uma equipe. E eu fiquei sabendo de uma história, e agora... Você lembra do mexicano, que era amigo do Christian? Que sempre ia nas corridas, o mexicano. Uma época ele trabalhou com a gente no Scanner. E eu encontrei o mexicano no Tuta, o Tutaquino. O Tuta está com uma fábrica de chocolate aqui no Bruk. Você está brincando. Bem legal. Depois eu vou te dar o sei lá, que é bem legal. E aí eu encontrei o mexicano lá. E o mexicano virou e falou assim... Cara, eu peguei muita carona no avião do Paul Newman para voltar para Nova York. Porque ele era amigo do Christian. Aí o Paul Newman falou... Você vai voltar? Vou. Eu vou voltar para Nova York. E teve uma vez que a gente voltou, e o Christian voltou com a gente. E aí, era tarde da noite. Abriu um restaurante lá do conhecido, era o Paul Newman. Abriu o restaurante e ele falou para o Christian. O Christian, você vai querer ser ator ou não vai? Porque a hora é agora. Eu não sei se eu vou ter influência daqui a uns anos. Gente... Ele queria que o Christian fosse ator. Olha só. Sabe? O Paul Newman. Então, louco. Sensacional esse histórico. O Azenha conversou com o Paul Newman várias vezes. Uma vez, inclusive. Tinha um câmera, nossa, Tigrão. Tigrão. Eu lembro que em Long Beach eu estou passando do outro lado da rua, assim. Estou vendo o Azenha brigando com o Tigrão. Falei, caraca, o pau está quebrando ali. Aí eu cheguei no nosso escritório de edição. Aí eu falei, Giba, o que aconteceu lá com o Azenha, o Tigrão? Aí eu falei assim, cara, o Azenha entrevistou o Paul Newman. E o Tigrão não ligou o áudio. Nossa. Como é isso? Aí eu falei assim, ó, comigo coisa pior. Eu já saí de Nova York, não posso falar com quem. Viajei para longe, desci. E na hora de chegar na gravação, estou sem fita. Não tinha levado a fita. Nossa senhora. Com câmera. Um outro câmera também, eu me lembro de um teste em Seabring. Em Seabring, lá em... Não foi Seabring, não. Foi aquela pistinha lá de Phoenix. Foi gravar o comercial do Hiru Matsushita. É. Chegou lá e falou, estou sem... Para gravar um comercial que ainda tem par. Não, a gente foi cobrir a gravação de um ricaço japonês, que era um piloto. E aí chegou lá e apareceu, estou sem fita. Mas assim, por exemplo, essa... Quando aconteceu essa que você falou, que você viajou e tal, já tinha celular nessa época ou não? Não, não tinha nada. E se fosse hoje, por exemplo, você acha que... Não, não teria problema. Hoje é mais fácil, mas... Hoje mandaria pela UPS, entrega rápida. A gente foi numa TV local. Batemos na porta da TV local. Oi, a gente é do Brasil. A gente fez uma viagem. Esquecemos a fita lá em Nova Iorque. Será que vocês emprestam uma fita até chegar às novas? Não, tudo bem. Ah, então deu certo. Deu certo. No fim deu, porque era a Globo. E aí a Globo se comunicou com essa emissora. Essa emissora cedeu fita para a gente, que era fita, cassete mesmo. Até chegar e as que a Globo mandou para a gente. O Azen, como é que foi a Indy para você? Você era um repórter internacional. A Indy foi maravilhosa até. Não cobria esporte. Olha, a Indy para mim foi... Com o passar do tempo, cada vez mais eu gosto daquele período. Foi um período de muito trabalho, mas foi um período muito divertido. Às vezes a gente ficava três semanas seguidas e aí a gente tinha muita gente se divertia muito. A gente corria de kart. Seu pai deve ter contado essas histórias. A gente fazia corridinha de kart entre nós. Jogava futebol. Veio esse aqui brigando com o Dedê Gomes para ser o campeão e o Chiba. Um jogando o carro, um acima do outro, que eram os três bons. Dando porrada nos gringos, jogando futebol. Jogando futebol. A gente se divertiu muito também. E para mim foi uma descoberta. Por quê? O lado humano dos pilotos me atraiu muito, sabe? Por que esses caras arriscavam a vida naquele extremo? Depois até a fisiologia que o doutor ouve lá, que era o médico da categoria. Ele me ensinou muito sobre a fisiologia dos pilotos. Eles fizeram estudos. Eles estudaram Ayrton Senna. Fizeram exames físicos no Ayrton Senna. Mário Andretti, Emerson Fittipaldi, Piquet. Fizeram um estudo e descobriram o que eles tinham em comum. Um raciocínio, um, dois segundos mais rápido. E uma capacidade muito grande de se colocar no chamado túnel, que eles dizem. O túnel sem perder a referência. O superfoco, assim. Você está muito rápido, né? Você não vê nada aqui do lado. E eles tinham uma visão lateral muito privilegiada, segundo o doutor ouve. Foi um período de muitas e muitas descobertas para mim. Aprendizagem e esse lado humano, que para mim foi uma descoberta muito legal.